Salve galera do VNG, salve galera do Skateboard, começando mais um vídeo de um jeito diferente aí com mais uma parceria no canal, é isso mesmo, tô muito feliz porque acabei de fechar uma parceria com a CB Skate Shop é uma skate shop aí que tá na cena do skate, fortalecendo vários atletas que tá no corre do skate fui conhecer a CB Skate Shop e os caras foram muito gente boa comigo, fechei a parceria e eles me deram um presente de início pra começar essa parceria e eu vou estar mostrando o presente que eles me deram que é muito louco e eu curti pra caramba, tô feliz e vou mostrar pra vocês um pouquinho aí de cada coisa que eles me mandaram o primeiro presente que eles me fortaleceram foi esse Stefan Janoski, muito louco eles estão com várias promoções de Stefan Janoski no site, confere lá no site, vou deixar o link aqui embaixo o segundo presente foi uma camisa da Gold que eu gostei pra caramba, vou mostrar pra vocês muito louco, tem uns leões aqui, muito louco, tipo o reggae, curti pra caramba o último presente desse kit é o shapeão aqui da loja, CB Skate Shop um shapeinho muito bom, ele é fiberglass, tamanho 775 o interessante desse shape é que o valor dele é muito acessível a todos, é 60 reais pela qualidade é um bom preço e o legal é que eles procuram atingir o público que não tem skate shop no bairro que tem difícil acesso a skate shops e aí eles vendem online para todo o Brasil então é isso galera, mais uma parceria pro canal, tô muito feliz, muito grato obrigado CB Skate Shop por fortalecer, por confiar no nosso trabalho, por curtir o trabalho e meu, agradeço completamente a vocês que acompanham o canal, que faz o acontecer e graças a vocês estão vindo mais parcerias para somar com o canal, demorou? fica com as imagens do marreta do Bronx aí e vamos aí, é skitboard, é isso Ioni é�� optic News todos meus amens�er Completely prendidas e vai quando explicam que o meu, nosso carro o meu, assim, já também ainda esses dias eu acho que foi feverei os, as imagens do marreta do vivo es athlete, eu preciso Josué, faz isso eu disfrutar de que a única vez eu quero fazer agora eu quiser reelener realmente eu foizers o esse se o é humid Tchau. I don't even know how my god just gone. I don't even know how my god just gone. Oh, Lord. Way to go. Baby, on the road. Baby, on the road. Yeah, I got a ride on the road. I don't even know how my god just gone. Deixa eu te rolar no post, deixa eu te rolar no post. Deixa eu te rolar no post. Aí. Vou fazer o caixa. Vai. Yeah, I got a ride on the road. Yeah, I'll be in the first. All my friends going up. Yeah, who's the real bug now? I guess I might be ours now.